Fala pessoal, tudo certo? Vamos para o nosso papo aqui no Espaço Sinapse? Vamos conversar do seguinte, nós falamos já um pouco sobre como planejar o tempo, organizar o tempo na questão de tarefas urgentes, tarefas importantes, e eu quero conversar com vocês hoje sobre um ponto que é fundamental e empaca muito dos projetos, seja na área pessoal, seja na área profissional, que é a falsa ilusão de que você planejou o próximo passo. O que eu quero dizer com isso? Conhece aquela situação de, pô, segunda eu começo, segunda eu começo seja a dieta, segunda eu começo a gastar menos, sempre a gente acha que essa ideia de, ah, semana que vem eu começo, é um passo de planejamento, e não é, é um auto-engano, é uma coisa ilusória, por quê? Porque a nossa mente, ela funciona da seguinte forma, para eu falar que eu não tenho um próximo passo, eu preciso ter uma ação concreta, é, que ela visualize, ou seja, se você fala assim, é, a meta é perder peso, qual que é o próximo passo? Fazer mais exercício, é, não vai ajudar muito isso, por quê? Porque parece que está sendo um passo definido, oh, fazer mais exercício, mas não, o ponto que a gente vai trabalhar aqui, que a gente chama de qual é a próxima ação, é isso que eu quero que vocês lembrem desse vídeo, próxima ação, como é que a próxima ação funciona? Precisa ser sempre, pessoal, uma ação física, física, o que que eu quero dizer com isso? Nesse exemplo que a gente falou de perder peso e começar uma academia, a ação física seria o seguinte, para começar, você tem já alguma academia? Você é inscrito, matriculado em uma academia? Ou na sua casa tem algum espaço para você se exercitar? Não, não tem nada, então beleza, então a próxima ação é, na verdade, você pesquisar academias num raio de 5 quilômetros da sua casa, então a sua aproximação, nesse caso, seria você sentar na frente do computador, colocar no Google lá, academia, e aí sim você realmente está dando um passo em direção a essa sua meta, faz sentido? E isso é a mesma coisa em empresas, né? Se você para, pensa assim, a meta é aumentar o faturamento, ah, o próximo passo é atrair mais clientes, pô, quantas reuniões a gente já viu isso aí acontecer, né? Essa coisa das, dos bullet points lá, tipo assim, atrair mais clientes, não, para ser uma ação, precisa ser desconstruído isso, esse mindset da aproximação, ele sempre foca na ação física necessária, então assim, pô, eu preciso, sei lá, ele está falando aqui de atrair mais clientes, beleza, então qual que é a próxima ação? Talvez seja você mandar um e-mail para o cara do departamento de marketing, perguntar o que dá para explorar e começar daí, faz sentido isso para vocês? Sempre buscar uma ação física, a sua próxima ação sempre tem que ser definida por uma ação física, física, ou seja, um comportamento que a sua mente consiga visualizar, ok? Então isso agrega mais um ponto, a gente já falou do tempo, agora a gente falou um pouco sobre a aproximação, então traga isso para o seu dia a dia, tanto para a sua vida pessoal, como para a área profissional, pessoal que trabalha com equipe, essa mentalidade de se perguntar qual que é a aproximação? vocês vão ver que aumenta muito o poder de vocês de atingir resultados, legal? Nos vemos em breve, um forte abraço e até breve!